Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as lives que temos para hoje, quarta-feira, 23 do 9. Se faltou alguma live, já deixem nos comentários. Comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então, vamos conferir as lives que teremos para hoje, quarta-feira. Hoje tem a live, live show com Jorge Aragão, às 20h, no YouTube. Nicole Francine, às 20h, no YouTube e Facebook. Tonho Horta, às 19h. E a live Sepultura, na Sepulta Quarta. Tiago Bianchi. E a live show nos festejos de Bom Jesus, com Bido Piseiro, Tassisi do Acordeão e Vitor Fernandes. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, comenta aí embaixo, já deixe nos comentários. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.